Se no pasto deito Se na vista o céu Se as rimas me fogem Do branco papel Então imagino As estrelas do mundo Suas tispas de prata No céu corcoviando No lombo da estrela De velho e espora Sonho se apaga Na luz da aurora Sonho se apaga Na luz da aurora Só agora eu vejo Me falta uma parte Ginete sem monta Poeta sem arte Mas na luz do dia Com a noite removo Ginete de estrela Poeta Poeta De novo Num passo lento E só lido Três noito A lua na ronda Volteando a forma redonda De um cheio que me reflete Uma luz de pensamento E algum relincho do vento Que há muito tem Um porflete Num passo lento E só lido Eu rondo Eu rondo a tropa da alma Ronda triste Mão sem calma Que me atira ao mesmo fim Não sei se tenho silêncio Ou se o silêncio Que tenho Já tomou conta De mim Ou se o silêncio Que tenho Já tomou conta De mim Num passo lento E só lido A noite Ronda um Deu Peito Reúne Do mesmo Jeito Tropas Estrelas A esmo A noite Rondo As estrelas E eu Rondo A tropa E as velas Rondo As noites De mim Mesmo Num passo lento E só lido Eu reponto A madrugada Tropa calma Descansada Penso e repenso E enfim Depois da noite Na ronda Não sei se Rondei a tropa Não sei se rondei a tropa Ou se noelos Dei-me Não sei se rondei a tropa Ou se noelos Dei-me Num passo lento E só lido A noite Rondo O meu peito Reúne do mesmo Jeito Tropas Estrelas A esmo A noite Rondo As estrelas E eu Rondo A tropa E as velas Rondo As noites De mim Mesmo Num passo Lento E só lido A noite Rondo O meu Peito Reúne Do mesmo Jeito Tropas Estrelas Estrelas A esmo A noite Rondo As estrelas E eu Rondo A tropa E a velas Rondo As noites De mim Mesmo Rondo As noites De mim Mesmo Rondo As noites De mim Mesmo Obrigado Agora você pode assistir novamente os programas TVE nos festivais Toda semana disponibilizamos um programa na íntegra na página do nosso Facebook Se ainda não curtiu a página, acesse e curta Encerramos aqui mais um TVE nos festivais Nos despedimos com a música campeã da categoria especial masculino do 19º Canto Moleque de Candiota E não perca a representação desta edição no domingo às sete da manhã Até o próximo programa Fiquei Fiquei O fardo terrúnio de um brilho que some E o vento da tarde que trouxe o escuro para o céu dessas mantas No escuro que trouxe o canto dos grilhos para o rancho escutar E a casa responde na quincha molhada do olhar da varanda Fiquei 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 Foi novinho Com metros e quilos De uma saudade Que não me responde Um triste compasso de uma melodia Que nunca termina Com a voz das palavras em busca das luas pra logo chegar Um gosto sincero de ver a distância ao fechar as retinas Fiquei com saudade, mas tenho a estrada que há tempos conheço Eu tenho uma alma que ainda não soube falar o que sabe do amor Busquei nas ternuras do céu e da terra um pouso pra os olhos Mas vejo que os mesmos não dormem sorrindo se acordam com dor Busquei nas ternuras do céu e do céu e do céu Busquei nas ternuras do céu e do céu e do céu Fiquei foi no vinho o fardo terrúnio de um brilho que parte E o vento da noite que quase não pulsa somente traz águas Ainda escuro e os pingos que chegam se mostram serenos Também pra escutar o canto dos grilos que às vezes trazem mágoas Fiquei foi no vinho somente com os olhos de ver meus olhares buscando terreno Somente com as vozes sopradas ao vento buscando outras rimas Somente comigo e o triste compasso que sempre começa Com aquela distância que quer estar longe Mas nunca termina Fiquei com saudade Mas tenho a estrada que há tempos conheço Eu tenho uma alma que ainda não soube falar o que sabe do amor Busquei nas ternuras do céu e da terra um pouso para os olhos Mas vejo que os mesmos não dormem sorrindo se acordam com dor Fiquei com saudade Mas tenho a estrada que há tempos conheço Eu tenho uma alma que ainda não soube falar o que sabe do amor Busquei com saudade Busquei nas ternuras do céu e da terra um pouso para os olhos Mas vejo que os mesmos não dormem sorrindo se acordam com dor Fiquei, foi novo Fiquei, foi novo Fiquei, foi novo Fiquei